Carlitos, poema de ABJ. De influenciado a influenciador, inegavelmente o melhor ator. Vida genial, enriquieto, sensual, sem igual. Cinema mudo, dominou, falado, iniciou, até hoje imitado. Também músico, escritor, produtor, financiador, roteirista, comediante, condutor. Na sétima arte, figura maior, mais de cem anos e pilotizador. Encorajador, doces lembranças, muito humor, esperanças. Polêmico, crítico, político, perseguido, foragido. Primeiro filme, The Tramp. Falado, grande ditador. Infância sofrida, família, muitas mulheres, muitos filhos. Finalmente feliz, encontrou a amada. Muda para sua isha, alma velada. O que é excepcional, vira clássico. O chakra será eterno. Sofrida, família. O chakra será eterno. Legenda Adriana Zanotto